Oi gente, aqui é a Naifirens e bem-vindos a mais um vídeo do especial Halloween. E o vídeo de hoje será essa maquiagem de anjo caído e sem coração. Essa é a fantasia que eu usei na festa de um milhão da Kabakini com a Gabi Fadel. E eu tô sem a lente porque eu estou indo pra festa e vou deixar pra colocar depois. É isso, eu espero que vocês gostem e continuem assistindo. Com esses pincelzinhos charmosos do AliExpress, cubra as olheiras, passa sua base e espalha o pó por toda a pele. Utilizando o pigmento preto, esboça o desenho no formato de asas. Depois, esfumo bem o traço na parte inferior. Após um leve espaço, faça um traço que vai até as têmporas. Pinto tudo de preto, inclusive abaixo dos olhos. Em seguida, esfumo novamente, dessa vez com riscos paralelos que deixam o rastro das penas com mais movimento e sombrio. Repito passo a passo do outro lado. E boto mais uns risquinhos na testa só pra combinar. O buraco do coração será com a boa e velha massa mágica. Assim, vou depositando pequenos pedaços até fecharem um círculo. Então, uso a inseparável espátula e um tanto de água para moldá-la. Cubro com uma boa camada de látex para a ferida aguentar a festa inteira. Uso cílios postiços para ficar bem barbezinha. De volta ao coração arrancado, escureço de dentro para fora, com leves esfumadas nas laterais. Faço ramificações como se fossem artérias dilaceradas, alternando pincéis grossos e finos na composição. E termino com um tantinho de sangue falso só pra ferida ficar mais real. É duro cair do céu, viu gente? Mas por essas lindas valeu super a pena. E deixe seu like e amanhã tem mais especial Halloween. Tchau, tchau.